Em Trinômio Logia Página 2, Segunda Linha, poderia abordar o trinômio para a intelecção, para a cognição, holo-memória? Para a intelecção é quando você, por exemplo, aquilo que eu estava falando, vem a serenona, fica na minha frente, não fala nada, não entendo toda a mensagem que ela mandou. Agora, para a cognição, é o entendimento de você saber alguma coisa que seja extrafísica. E a holo-memória é você lembrar, dentro da sua holo-mnemônica, tudo aquilo que sejam as unidades de sua retenção, de sua lembrança, tudo aquilo que diz respeito, não só a essa vida, mas muita coisa que diz respeito à intermissão em vidas anteriores. Então, isso é que é a holo-memória, a memória mais integral, a memória mais abrangente, a memória pura atacada. E aí 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 E aí